Mantenha o nosso espírito esportivo, social e... A cobrança é normal, tanto da torcida como da diretoria, dos nossos comandantes. No futebol isso é normal, mas estava sim um clima ruim, um clima estranho, porque a gente não vencia dentro de casa, no início do campeonato, ninguém vencia a gente aqui. E isso depois deu uma volta e a gente não conseguia vencer. E essa partida foi fundamental, foi muito importante para a gente ter uma retomada de vitória dentro de casa. A partir de agora a história é outra, vai mudar e a gente agora vai começar a vencer de novo. A equipe do Bragantino dentro de casa é uma equipe forte. Então temos que ter total atenção, começar uma marcação forte desde a frente, que facilita um pouco lá atrás, para que não estou. Então se a gente estiver agrupado, estiver reunido, lá dentro vai ser importante para a gente. O Bragantino tem um jogo aéreo muito forte, então a gente tem que ter muita atenção, eles alçam muita bola e a gente vai procurar aproveitar esse momento. Mas é aí que a gente tem que ter atenção, porque eles estão no desespero, estão querendo sair de qualquer jeito do rebaixamento. E pode sim nos complicar, mas a gente vai consciente lá dessa situação e a gente vai para cima deles, porque a equipe adversária a gente respeita e é correndo mais que eles. Espero que a nossa equipe faça uma boa partida, buscar os três pontos fora de casa, que é muito importante. Fora de casa, a nossa equipe vem fazendo bons jogos. Então vamos procurar aí mais uma batalha e procurar esses três pontos que são importantes para a gente. A oportunidade pode estar sim, está gritando. O Fábio João não está letado, mas se optar pela minha atuação, vou procurar fazer o melhor, estou tranquilo, treinei bastante, estou consciente, estou confiante. Vou procurar fazer o meu trabalho. Olha, se ele optar, vou procurar fazer o que eu sempre faço, que é estar entrando com determinação, com marcação forte ali na frente, que é o que ele vem me pedindo bastante quando eu entro no decorrer dos jogos. Vou procurar dar o meu melhor, ajudar a equipe a correr muito e procurar fazer os gols, que é muito importante. E aí E aí E aí